As duas equações seguintes formam um sistema linear. Isto é uma equação, tem x e y, então vai definir uma reta. E depois, tem outra equação que envolve x e y, então vai definir outra reta. Dizem-nos, desenhe o gráfico do sistema de equações e descobre a sua solução. Então, vamos tentar descobrir isto visualmente. Vamos desenhar o gráfico da primeira. Para desenhar o gráfico desta reta, tem aqui esta pequena ferramenta de construção de gráficos. Reparem que temos dois pontos. Posso determinar a sua posição e isso vai definir a nossa reta. Vou escolher dois valores para x e descobrir os valores correspondentes de y e depois desenhar a reta. Então, vamos ver como posso fazer isso. Vejamos. O que acontece quando x é igual a zero? Bom, se x é igual a zero, tudo o que tapei desaparece e ficamos com menos 3y igual a 9. Então, se menos 3y é igual a 9, y será menos 3. Quando x é igual a zero, y será igual a menos 3. Deixem-me transpor isto para o gráfico. Quando x é igual a zero, x é zero, y é menos 3. Agora, outro ponto fácil de determinar, em que em vez de pensarmos no outro valor de x, vamos pensar na situação em que y é igual a zero. Como estas equações estão numa forma padrão, é fácil de estar. Bom, quais são as interseções da reta com os eixos do x e y? Então, quando y é igual a zero, este termo desaparece e ficamos com menos x igual a 9. Ou seja, x será igual a menos 9. Então, quando y é zero, x é menos 9. Quando y é zero, x é menos 9. Ou quando x é menos 9, y é zero. Acabei de representar graficamente esta primeira equação. Agora, vamos fazer a segunda. Vamos fazer o mesmo. O que acontece quando x é igual a zero? Quando x é igual a zero, isto vai ser a nossa interseção no eixo dos y. Quando x é igual a zero, menos 6y é igual a menos 6. Bom, y terá de ser igual a 1. Então, quando x é zero, y é igual a 1. Então, quando x é zero, y é igual a 1. Vamos fazer mais um ponto aqui. Quando y é zero, quando este termo é zero, y sendo zero faz com que este termo todo seja zero. Então, 6x é igual a menos 6. Ou x é igual a menos 1. Então, quando y é zero, x é menos 1. Ou quando x é menos 1, y é zero. Quando x é menos 1, y é zero. E desta forma, marquei duas retas. E a solução do sistema são os valores de x e y que satisfazem ambas as equações. E se eles satisfazem ambas as equações, isso significa que eles pertencem a ambas as retas. E então, de forma a que pertençam a ambas as retas, eles situar-se-ão nos pontos de interseção. E veja aqui o ponto de interseção. Parece claramente que este é o ponto x é igual a menos 3, y é igual a menos 2. Então, este é o ponto menos 3 menos 2. Deixem-me escrever isto. Menos 3 menos 2. E depois, poderia verificar a minha resposta. Acertei. Vamos fazer outro. Vamos fazer mais um destes. Talvez um tipo diferente. Então, aqui diz. Está abaixo a representação gráfica de um sistema de duas equações lineares. Determina uma solução aproximada para o sistema. Muito bem. Aqui tem apenas de olhar para isto com atenção. E pensar onde é este ponto. Então, vamos pensar primeiro no valor de x. O seu valor de x. O valor de x está mais ou menos aqui. Parece que isto é menos 1, isto é menos 2. Então, 1,5 será aqui. Está situada à esquerda de menos 1,5. Então, é mais negativo. Eu diria menos 1,6. E é um valor aproximado. Menos 1,6. Espero que haja alguma flexibilidade na confirmação da resposta. E quanto é o valor de y? Parece que o valor de y parece que é um pouco menor que 1,5. 1,5 estaria situado no meio de 1 e 2. Parece que está situado um pouco abaixo do meio da distância entre 1 e 2. Então, riscaria 1,4. Mais 1,4. E vamos confirmar a resposta e ver como estamos a ir. Sim, acertámos. Vamos fazer só mais um para praticarmos. Então, isto é outro sistema. Escreveram as equações na sua forma reduzida, com declive e ordenada na origem. Então, vejamos. y é igual a menos 7x mais 3. Quando x é igual a 0, temos a nossa ordenada na origem. y é igual a 3. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 3. E depois vemos que o nosso declive é menos 7. Quando aumentamos x em 1, diminuímos y em 7. Então, quando aumentamos x em 1, diminuímos em y em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando x vai de 0 a 1, y foi de 3 a menos 4. Diminuiu em 7. Então, aqui temos a primeira equação. Agora, a segunda. A nossa ordenada na origem, quando x é igual a 0, y é menos 3. Então, deixem marcar isso. Quando x é 0, y é igual a menos 3. E depois, o declive é menos 1. Quando x aumenta em 1, y diminui em 1. Então, aqui o declive é menos 1. Então, quando x aumenta em 1, y diminui em 1. E aqui temos o nosso ponto de intersecção. Temos o par x, y, que satisfaz ambas as equações. Isto é o ponto de intersecção. Pertencerá a ambas as retas. E é por isso que é um ponto de intersecção. E é o ponto x igual a 1, y igual a menos 4. Então, temos x igual a 1 e y igual a menos 4. E podemos verificar as respostas. E acertamos.